Onde todos vivam com justiça e liberdade. E é nesse clima, e a partir dessa mensagem que foi retirada da Carta de Belém, construída no 5º Fórum Social Bano-Amazônico em Santarém, que nós demos abertura a esse seminário, Desenvolvimento na Amazônia de Lemas e Perspectivas, um foco sobre esse polêmico projeto de Belo Monte. A Carta de Belém Não, não, Belo Monte não! O Chico é nosso e não abrimos mão! Não, não, Belo Monte não! O Chico é nosso e não abrimos mão! A CIDADE NO BRASIL O Chico Vivo chegou O Chico Vivo chegou O Chico Vivo chegou Perterem pra ladrão Não tem dinheiro pra educação Mas tem dinheiro pra prenderem pra ladrão Não tem dinheiro pra educação Mas tem dinheiro pra prenderem pra ladrão Vem, vem cá, luta, vem Vem, vem, vem para a luta, para sempre, siga o vivo, para sempre, siga o vivo, para sempre. A gente convida todos e todas que estão na Pena do Lívio um espaço do conhecimento, um espaço da ciência, um espaço do saber, para dizer não aí, não é que vem, não é que vem, não é que vem. O Chico Vivo chegou 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 Não, 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 Belo Monte não O Xingu é nosso e não abrimos mão Não, 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 Belo Monte não O Chico é nosso e não abrimos mão Não, 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 Belo Monte não O Chico é nosso e não abrimos mão Não, não, não Belo Monte não O Chico é nosso e não abrimos mão Não tem dinheiro para sair do campeão! O Chingo vivo chegou! O Chingo vivo chegou! O Chingo vivo chegou! O Chingo vivo chegou! Viva! 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 Viva o Rio! Viva a vida! Viva a vida dos ribeirinhos! Viva a liberdade! A Amazônia é força! Viva! Viva o Rio! Vamos pra lá! Vamos pra lá! Embarca, olha o pé, mas não olha a meia! Embarca, olha o pé, mas não olha a meia! Não venha lá de Brasília fazer barragem na terra! Não venha lá de Brasília!